Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A32 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Motorola One Fusion também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A32 tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do One Fusion, temos display Max Vision de 6,5 polegadas HD+, e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A32, vem a câmera principal quádrupla de 64, 8, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do One Fusion traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A32 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o One Fusion veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o A32 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o One Fusion conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A32 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do One Fusion são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com modo noturno e o botão Google Assistente. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí